Tô aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui, uma noite gelada, né, professor Palminor? Mais uma aulinha. Hoje aqui, cálculo o conceito do professor Palminor. Vai trabalhar com vocês um pouco desses conceitos. E hoje, o professor preparou um material diferenciado também, né, professor? Também. É isso daí. Galera, já sabem, pra quem ainda não conhece, o professor Roberto, doutor do curso de Física. Caso você tenha alguma dúvida, manda aqui no chat, que eu já repasso o padre professor Palminor. Beleza, galera? Professor Palminor, uma boa aula. E, pessoal, estamos aqui, só uma hora que eu vou ajudando vocês. Boa aula, professor. Obrigado. Boa noite. Tudo bem? Queria justificar o porquê que eu tô com esse casacão aqui, já que a gente fala pro Brasil inteiro, né? Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra ver aí? Nove graus, galera. Estamos aqui com nove graus em Curitiba. Então, pessoal aí que mora aí do pra cima aí do centro, pra cima do país, né? Devem estar aí com uma temperatura bem agradável. Então, eu quero justificar aí o porquê, então, desse traje aí, tá? Boa noite a todos. Como todos sabem, né, nós somos responsáveis aí pela disciplina de cálculo conceitos. e pra turma aí que está chegando aí, né? Começando o curso recentemente, a fase do B1 começou agora, no início de junho. Então, eu gostaria de dizer que essa disciplina, como vocês já devem ter visto, é uma disciplina, assim, com conceitos básicos mesmo, assim como fundamentos de matemática, que vocês tiveram aí uma aula aí antes da nossa. e nessa disciplina de cálculo conceitos, a gente atende, assim, muito tutoria, né? O pessoal perguntando sobre, principalmente, conceitos ali do colégio, né, e tal, ensino médio, até pelo fato de alguns, assim, não estarem algum tempo sem estudar e tal, que é normal, né? A gente acaba esquecendo algumas regras. Então, por favor, usem e abusem aí da tutoria, né? E nessas aulas que a gente faz aí, quase que semanalmente, a gente acaba escolhendo alguns assuntos para tirar algumas dúvidas. E nesse começo, né, existe um assunto, assim, que é chave, né? Todo mundo, pelo menos um dia, estudou aí na escola, e na área de matemática, não precisa nem dizer, né? Se vocês que estão aí fazendo os nossos cursos vão utilizar direto isso, eu estou falando aí da famosa, né, equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, né, ela tem aquela fórmula lá, o pessoal chama de fórmula de Bhaskara e tal, que é a fórmula de resolução da equação de segundo grau, mas ela também tem recursos, né? Tem maneiras aí de você resolver de uma maneira, essas maneiras, assim, mais simples. E, provavelmente, aí vocês vão lembrar a história do cálculo mental, né? E o cálculo mental, a gente costuma dizer o seguinte, né? Pô, fazendo esse cálculo mental, se eu demorar muito, é muito mais prático aí fazer a fórmula. Então, a ideia é que a gente dê uma boa treinada, porque pode ter certeza que vocês vão usar no curso todo, tá? A equação de segundo grau, ela é pré-requisita aí para todas as disciplinas, praticamente, do curso, porque você, eu estou falando das disciplinas de cálculo, quando você está resolvendo lá, lá na frente, uma equação diferencial e tal, você pode até chegar a ter que resolver uma equação de segundo grau. E aí, o que que eu acho que é importante, né? Que é legal, é que você saiba resolver de uma maneira mais rápida. Então, essa é a ideia, né? Que a gente consiga esse cálculo, assim, mais rápido. Claro, a gente sabe que, em alguns casos, efetivamente, você vai para a fórmula e fica muito mais fácil, né? Para resolver e pensar. Então, eu escolhi alguns casos, né? Até que teve uma aluna que, numa tutoria, pediu a resolução de umas equações de segundo grau, e aí a gente conversou, né? Via tutoria, sobre isso, e daí surgiu essa ideia de aproveitar esses poucos minutos que temos, né? Gostaríamos de ter a noite toda, mas essas lives são de 40 minutos, então nós vamos aproveitar, né? Sem perda de tempo, mas vamos resolver aqui alguns casos. Então, eu vou escrever as equações, né? Aqui no nosso quadro, aqui, improvisado, né? Nessa época de pandemia, todo mundo se reinventando, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês um primeiro caso, tá? Eu vou colocar aqui uma equação, que é uma equação do segundo grau, que é x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero, né? Então, o que é importante lembrar aí, né? Se lembrar que essa equação do segundo grau, ela tem algumas particularidades, né? Que são exatamente aqueles coeficientes, né? Valor de A, valor de B e valor de C. Então, com base nisso, nós vamos lembrar que esse cálculo, assim, rápido, ele é chamado de soma e produto, né? Agora, provavelmente, alguns já lembraram, né? A soma e o produto. Eu gosto sempre de começar com a história do produto, tá? O produto, eu acho que é algo assim que a gente deve iniciar para ficar mais fácil a resolução. Então, o que é o produto das raízes da equação? Ele será sempre C sobre A, ok? Bom, A, B e C são os coeficientes de X ao quadrado, de X e o termo independente. Nesse caso, o A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 6. Ok, C sobre A. Vamos guardar, então, né? Toda vez que a gente for resolver uma equação do segundo grau, você guarda que o produto das raízes é C sobre A. E a soma? A soma será sempre menos B sobre A. E é por isso que, provavelmente, você ouviu um dia lá no colégio, o professor falar assim, isso aqui é bom fazer quando A vale 1, né? O coeficiente do X ao quadrado vale 1, conforme vocês viram nesse exemplo. Aí, por que o pessoal disse que é melhor quando A vale 1? Porque daí você está dividindo por 1, então você só olha o numerador. E aí, a gente diz assim, né? Ó, o C sobre A, o 6 sobre 1, né? Nesse caso aqui, ó. O C é 6 e o A é 1, você sabe que isso aqui é 6. Então, o produto é 6. E a soma? Bom, a soma, aí você só tem que cuidar que tem um menos aqui, tá vendo ali, ó? Quanto que vale o B desta equação? Olha ali, turma, ó. O B vale menos 5. Então, você faz a regra de sinal, ó. Menos com menos dá mais 5 sobre 1. Então, isso aqui é igual a 5. Nessa primeira, eu fiz isso só pra gente lembrar, tá? Essa maneira aí de resolver, de achar o produto e a soma. A partir de agora, a gente vai fazer mais direto, porque é vantagem você fazer direto, até pra você se acostumar a fazer dessa maneira, tá? Então, produto C sobre A. Soma, troca o sinal do B e divida pelo A. Essa é a ideia, né? Bom, isso aí, pessoal, isso aqui não são as raízes, tá? Isso aqui é só o que significa se eu multiplicar as raízes, o que significa se eu somar as raízes. Professor Palminor? Fala, professor Roberto. O pessoal participando aqui, grande professor Palminor, o melhor que eu sou, o pessoal participando aqui, grandemente, né? Nos comentários. Mas aí surgiu um questionamento do Alex Vieira. Alex Vieira. Menos B dividido por A, é o mesmo que B dividido por menos A? Será? Eu vou apagar aqui, porque, inclusive, eu não vou utilizar essa parte aqui pra resolução. Isso aqui era só pra lembrar, mas eu vou escrever o que ele falou. Repita lá pra mim, professor. Menos B sobre A. Menos B sobre A. É a mesma coisa que B dividido por menos A? É a mesma coisa que B dividido por menos A? Isso. Eu vou sair da tela, professor. Eu vou sair da tela aqui pra deixar ficar maior o absurdo. Qualquer coisa eu volto pra cá. Obrigado. Beleza. Pessoal, olha só. Se você tem um número, eu vou pôr um número aqui, tá? Eu vou pôr assim, ó. Menos 6 sobre 3. Do lado de lá. Bom, agora eu vou colocar o mesmo número que tá aqui, né? Vou pôr 6 sobre menos o A, que é 3. Vamos fazer as duas contas. Combinado? Olha lá. Menos 6 dividido por 3, menos dividido por mais, dá menos. 6 dividido por 3 dá 2. Então, isso aqui dá menos 2. E essa aqui? mais dividido por menos dá menos. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, estas duas igualdades têm o mesmo valor. É muito comum, e talvez tenha sido essa a pergunta do nosso colega, você ver as escritas assim. menos 6 sobre 3. O menos tá aqui, ó, bem na direção da fração. Aí você pega o outro livro, daí tá escrito assim. Menos 6 sobre 3. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso, porque representa o mesmo valor numérico. Beleza? Era essa a dúvida aí, professor? Pelo que eu entendi, sim. Era essa. Qualquer coisa, perda pra ele escrever aí de novo, né? E aí a gente tem dúvida aqui. Isso, ele já respondeu aqui, ó. Isso, os livros tinham as coisas escritas diferentes. Muito obrigado. Então, o senhor já fez a resolução e já explicou o porquê. Aí a Letícia pergunta agora. No caso, apenas menos B dividido por menos A é diferente. Menos B dividido por menos A. Vamos lá, professor. Menos dividido por menos vai dar mais. Então, agora é diferente. Não é menos B sobre A e nem B sobre menos A. Feito? Muito bem. Que legal. Essa participação aí da turma que a gente gosta, né? E sempre isso acontece. Vamos lá, rapaziada? Então, continuando. Olha só. Nós estávamos fazendo aqui a análise da soma e produto. Então, vou propor a vocês uma maneira de achar essas raízes, então, dessa forma rápida. Eu vou fazer sempre assim, ó. Vou colocar um ponto aqui, vou exagerar bastante, um ponto como é a multiplicação. E vou colocar aqui embaixo o sinal de mais. Feito? Aí, eu vou fazer assim, eu vou deixar dois espaços aqui, tá? E aqui também, dois espaços. O que eu estou pretendendo com isso? Estou querendo adivinhar as raízes. Vamos ver se isso é possível. Igual, igual. Agora, você vai fazer aquela história lá de lembrar, né? Quem é quem. Lembra? Produto é C sobre A. Opa! 6 sobre 1. Então, se eu multiplicar as raízes, vai dar 6. E se eu somar as raízes, vai dar menos B sobre A. Lembra da história do sinal? Menos com menos dá mais. 5 sobre 1, 5. Aí é jogado. Ok. Agora, pensem aqui comigo. Quer ver? Olhe como não é difícil você pensar de uma maneira mais rápida. Vamos pensar. Eu disse que era legal começar aqui pelo vezes, né? Me diga, dois números que multiplicados resultam 6. Bom, como é que a gente poderia pensar? 1 vezes 6 dá 6? Dá. Outro caso. 2 vezes 3 dá 6? Dá. Aí alguém poderia dizer, não, professor, mas tem menos 2 vezes menos 3 também dá 6. Só que eu necessito que estes dois números sejam os mesmos aqui embaixo. E aí você dá uma sacada. Olha aqui, ó. A soma é positiva. Se a soma é positiva, o produto aqui também sendo positivo, então eu preciso ter o quê aqui? Dois valores positivos. Então, a dúvida realmente é essa, né? 1 e 6 ou 2 e 3? Ora, se eu testar 1 e 6, pessoal, olha que interessante. Eu vou fazer aqui, tá? Estou lá no borralzinho, rapidamente fazendo. 1 vezes 6 é 6. Bacana. Agora eu ponho embaixo aqui, ó. 1 mais 5. E 1 mais 5 não é 6. Não é 5. Então, está errado. Portanto, eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou apagar, né? Estou lá no borrão. Estou fazendo a minha questão lá no borrão, rapidinho. Essa manhã você vai pegar rápido. Mas olha que interessante. Qual era a outra possibilidade que a gente imaginou? Seria 2 vezes 3. Bacana. Está certo? E quanto é 2 mais 3? É 5. Bingo. Acabou. Então, eu descobri, sem usar a fórmula, a solução dessa equação. Então, se você quiser escrever da maneira formal, a solução é um conjunto formado por dois elementos. Quem são eles? 2 e 3. Dois elementos. Normalmente, a gente faz assim, sabe o quê? A gente faz o produto e a soma. Uma conferência. Sabe aquela história da prova real? Dois vezes três? Seis. Dois mais três? Cinco com sinal. Opa! Caiu aqui. Não aconteceu nada. Não morreu ninguém. Fique tranquilo. Caiu o negócio aqui. Então, dois vezes três é seis. Dois mais três é cinco. Eu troco o sinal ali do B. Bacana? Professor Roberto, a turma está acompanhando aí? Não. Enquanto eu apago aqui. Vamos para o segundo caso aqui. Vamos lá. Opa! Deu uma travada aqui no meu... Ah, é? No mouse aqui, mas está tudo certo. Professor, sim. Só explicando para o pessoal de fora, que nós tivemos ontem uma quase tragédia. Então, hoje nós estamos com a instabilidade aí da internet bem precária, vamos dizer assim, mas nós chegaremos lá, né, professor? Aqui, o Caio Palminor, meu querido mentor. E aí o pessoal colocando aqui os elogios e as respostas. Desde a hora que o senhor colocou o enunciado, as respostas já estavam chegando. Mas o Alex Vieira pergunta. Essas relações são as relações de Girard? Também. É Girard? Também, também. As relações de Girard, elas vão além disso, né? Porque elas servem para qualquer polinômio, qualquer ordem de polinômio. Mas para a do segundo grau, nós apenas utilizamos essas. É isso mesmo. Se ele for lá para o polinômio do terceiro grau, ele vai ver relações diferentes, mas com base nisso. Feito? Perfeito. E só mais um comentário aqui, né? Um dos melhores traduções de matemática do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Bondade de vocês. Turma, olha só que interessante. Eu peguei o outro caso aqui, já que a gente ficou, né? Que legal. A gente imaginou, né? A gente imaginou assim... Aquele dois e três está no papo, né? Então agora vamos fazer um outro. Vamos fazer um outro com base naquele. Vamos ver como é que era? Olha só. Você faz um pontinho para o vezes. Faz essa manha aí que você vai ver como dá certo sempre. Agora você faz outro... Um outro espaço para soma. Você vai por dois números aqui. E o que tem que valer? Vamos ver se vocês lembraram. O que é o produto? É C sobre A. Lembra? De novo, nós temos o A igual a 1. Então vamos lá? Quem que é o C, pessoal? É menos 60. Olha que legal. Menos 60. Então o produto tem que dar menos 60. E a soma? A soma tem que dar... Lembram? O oposto... O oposto quer dizer trocar o sinal do B dividido pelo A. Como o A é o outro, não se preocupe. Qual que é o oposto de 7? O oposto de 7 é menos 7. Então, pegou? Troca o sinal do B, mantém o sinal do C. Se o A for 1, beleza. É só isso mesmo. Então agora, veja. Agora nós temos que pensar... Olha que interessante. Temos que pensar em dois números que multiplicados resultam menos 60. E que somados resultam menos 7. Ficou mais difícil? Que nada. É uma questão de você treinar. Alguém pode estar dizendo... Para você é fácil. Não, não é não. Porque a gente poderia testar. Vamos testar? Lembra que eu falei que é melhor começar pelo produto? Então olha só. Olha como não são muitas as possibilidades. Me diga dois números que multiplicados resultam 60. 60. Estou olhando aqui no chat. Alguém vai me falar? Alguém vai me falar? Bom, veja. 60. Eu pensaria em 10 e 6. Concorda? 10 vezes 6, 60. Só que se eu colocar aqui 10 e 6, hipótese alguma vai dar certo. Então você tem sempre que pensar no produto, mas já lembrar a história da soma. Bom, quais seriam outros números? Putz, é 6 e 10 não é. Deixa eu aumentar o 10. Vou aumentar o 10 para 12. Bacana? Legal. 12 vezes quanto que dá 60? É? Tabuada do 12, né? 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60. Vamos fazer aquele teste? Vamos lá. Vamos pôr um 12 aqui. Vamos colocar um 5 aqui. Lembra? Isto tem que dar certo aqui embaixo também. Então aqui tem que ser o 12. Aqui tem que ser o 5. Deu certo? Todo mundo feliz? Claro que não, né? Por que não está todo mundo feliz? Porque aqui é menos, pessoal. É menos. Como que o produto dá menos? Se um for mais, produto de dois números, né? E o outro for menos, né? Mais com menos dá menos. Ou menos com mais. A dúvida agora qual é? Quem é menos? É o 12 ou é o 5? Aí eu olho para o de baixo. Ó, a soma tem que dar menos 7. Se a soma tem que dar menos 7, qual dos dois é o negativo? É o maior. É o 12. Por quê? Menos 12 mais 5. Sinal do maior é menos. 12 menos 5, 7. Se eu colocar menos nesse 12, tem que ser aqui, né? Não pode ter dois números diferentes aqui. Então agora eu faço menos vezes mais, menos 12 vezes 5, 60. Legal? Pessoal, é treinamento, tá? Então a solução dessa equação será. Como é um conjunto de dois números, eu disse há instantes, se coloca os dois em qualquer ordem. Normalmente a gente coloca do menor para o maior. Então menos 12 e 5. Essa é a solução, né? Menos 12 vezes 5, menos 60. Menos 12 mais 5, menos 7. Com o tempo, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer direto. Você não vai mais fazer isso aqui. Galera aí, os colegas que eu estou vendo aí no chat da matemática devem estar dizendo isso. Cara, eu faço isso de cabeça. Claro que isso é em virtude, né, professor Roberto? Pois é, professor. Da prática, né? Se a gente usa, a gente acaba fixando, né? Eu achei legal, professor, mas só complementando, assim como o senhor citou no desenvolvimento, o pessoal colocou inicialmente 5, menos 12, depois 12, menos 5. E aí essa metodologia que o senhor colocou de substituir os valores e fazendo essa tentativa vai ficar muito bacana, né? É bem bacana e o pessoal gostou. Tenho certeza que o pessoal curtiu mesmo e compreenderam, né? Que bom, que bom. É, a ideia é essa mesmo, é que com o tempo se nem faça mais essa disposição. Beleza? Vamos lá? Eu vou fazer mais um aqui. Eu vou colocar aqui mais um. Já vou aproveitar aqui a nossa disposição. Se tiver alguma pergunta aí, só falar, professor. Eu vou, então, aproveitar aqui o que nós temos e já emendar aqui no próximo exercício, tá bom? Então, se o pessoal está acompanhando, nós estamos felizes, né? Até já esquecemos do frio aqui de Curitiba, né? Doutor. Então, olha que interessante. Doutor, doutor, desculpa, só parar. Antes de perguntar, o Francisco, sempre participativo nas nossas lives também, pergunta. Esse método também funciona se uma das raízes for um número complexo? Então, se você trabalha com um número complexo, aí no cálculo de soma e produto, eu já não teria condição de descobrir. Por quê? Porque aí, como aqui nós trabalhamos no conjunto dos reais, a solução seria o conjunto vazio, né? Então, a equação do segundo grau, ela é trabalhada dentro do conjunto dos reais, né? Quando a gente avança para os complexos, aí é a história do delta, né? Eu preparei um aqui, viu, professor? Para que não dê a solução e, quem sabe, daí fica mais claro ainda o que eu estou querendo dizer, né? Porque esse aqui, os nossos alunos, eles são muito bons, né? Eles estão muito avançados aí no assunto. Então, ele lembrou lá do conjunto dos complexos. Então, eu lembro que aqui nós estamos dentro do conjunto dos reais. Professor, mais uma pergunta aqui, é questão de representação, representação e tal. A solução deve ser separada por vírgula? Sempre utilizei ponto e vírgula, pode ser? Ah, ok. Então, o que nós temos aqui quando eu escrevo a solução? Bem perguntado. Nós temos um conjunto numérico. É um conjunto formado por dois números, né? A representação é como se fosse um conjunto numérico, como os naturais, os inteiros, só que quando ele tem as duas, você representa apenas as duas. Qual que é a recomendação na teoria dos conjuntos? Escrever os elementos entre vírgula. O que a gente aconselha quando, por exemplo, uma das raízes for 0,2, tá bom? Então, imagina uma das raízes 0,2. Olha como ficaria estranho. 0,2 e a outra é 5. Isso aqui, visualmente, fica ruim para ler, né? Então, pô, mas que número é esse? Então, eu ponho o ponto só para diferenciar da vírgula. Agora, eu sei que é 0,2 e 5. Mas sabe o que dizia um grande mestre que eu tive, o professor Durval? Ele dizia que isso são picuinhas da matemática. Então, se você... Não sei como era o nome dele. Se você continuar usando ponto e vírgula, Fique tranquilo que o mais importante é que você chega às raízes com tranquilidade. Mas é questão de montação mesmo. Tá bom, professor? O pessoal colocou aqui, né? São todos... Calma aí. Ponto e vírgula é ótimo para números decimais. Foi o senhor que falou. Que aqui nada complementou aqui. Mas, bacana. Isso não confunde a solução, né? Mas é muito legal. Quando o senhor trabalha com os conjuntos numéricos, né? Porque essa ideia da interpretação dos médicos, Principalmente quando nós trabalhamos com as funções, né? Que envolvem os complexos e assim por diante. Mas, beleza. A ideia do conjunto dos números reais na parte de funções, né? É, a parte... Quando a gente estuda conjunto numérico, Muitas vezes não vê utilidade, né? Depois você acaba indo para frente E vê que são representações, assim, importantes. Bom, eu coloquei mais um exemplo aqui Só para ver se a gente está firme. Vamos lá, turma? Vamos lá, vamos fazer isso. O pessoal está comentando aqui no grupo A respeito do... Aqui nós temos alunos de todos os cursos, né? Das exatas. Química, física e matemática, né? Isso. Dos três cursos. Todos bem-vindos, seja. Vamos lá. Tá bom. Ó, o A é um, né? Então a gente só vai olhar o C. Qual que é o produto? O produto é o C. O C é menos 21. Olha aí que legal. Já você começa a ficar mais rápido. E a soma? Não esqueça. A soma, troca o sinal do B. Então é menos 4. De novo, turma. Ó, um produto negativo, uma soma negativa. Ou, para a soma ser negativa, ou os dois são negativos, ou o maior é negativo. Se os dois forem negativos, não vai dar menos 21 em cima. Então, de novo, você já sabe que um é positivo e um é negativo. Essas são as mães que você vai pegando aos poucos ali nas resoluções. Vamos lá? Esqueça do menos por enquanto, tá bom? Pense em dois números que multiplicados resultam 21. Na hora vem o quê? 3 vezes 7. Tá? Tudo bem. Foi a primeira que veio na tua cabeça? Escreva. 3 vezes 7. Tá bom. E se eu escrever 3 aqui e 7 aqui? A soma de 3 por 7 dá 10, não menos 4. Correto? Para dar menos 4, o maior tem que ser negativo, que é o 7. Então, quer dizer que aqui é menos... Vou pôr um parênteses aqui, tá? Menos 7. Legal. Se for menos 7, em cima sendo menos 7, olha lá, mais vezes menos dá menos, bingo, achamos. Dois números. Um deles é menos 7 e o outro é 3. Eu vou colocar aqui, ó, um ponto e vírgula, só para aquele nosso colega saber que isso não vai invalidar a questão, mas rigorosamente o conjunto de dois elementos é escrito, os elementos são escritos entre vírgula. Vamos fazer a provinha real? menos 7 vezes 3, menos 21. Menos 7 mais 3, menos 4, troca o sinal de B. Legal? Viu como foi mais rápido esse aí? Professor Roberto? Perfeito, professor. Tenho certeza que o pessoal aqui, o Caio, o que o senhor colocou o enunciado, já veio com a resposta aqui. Então, o Rodrigo colocou aqui também, pela teoria dos grafos. Pois é, né? Isso é legal. Isso é legal. O Rodrigo diz, pela teoria dos grafos. O cara fica super feliz quando acontece isso, né? A gente fica feliz quando resolve um exercício depois de mais de 30 anos, né? Tá certo. Certo. o Rodrigo diz aqui, pela teoria dos grafos... Como é que é? Pela teoria dos grafos, eu acredito que seria para desenvolver para chegar a resposta também. Não. Grafos? É. Grafos é da... A teoria dos grafos é lá da matemática discreta. Lá da parte mais ligada à computação. A teoria dos grafos explica a rede complexas. Acho que ele está querendo dizer, sim, que essa... A equação do segundo grau, ela aparece também lá na teoria dos grafos. Será que não é isso? Eu acho que é. Que a teoria dos grafos é em matemática discreta. Professor, temos tempo para mais uma ou, infelizmente, acabou? Temos, professor. Agora estamos aqui com meia hora de aula. Então, temos mais 10 minutinhos ainda. Opa! Que beleza! Então, vamos à próxima. Enquanto eu apago aqui, pode ir conversando aí com a turma, professor. Pode ir falando aí. Eu estou compartilhando aqui, professor. Eles vão montar um grupo de WhatsApp isso é muito bom para a troca de conhecimento. Eu sei que, pessoal, tem alguns que gostam só de respostas ali, mas a ideia é que seja muito produtivo para a construção de conhecimento, né? Professor, já veio mais uma pergunta aqui. Vamos lá! Muito bom esse método de soma-produto. Vamos ver a resolução por fatoração e complemento do quadrado? Ah, mas eu posso fazer uma aula inteira dessa. Vamos combinar a próxima aula só complemento quadrado? Perfeito, hein? Isso é muito legal. E essa de completar o quadrado, aí vai ser diferente dessa que a maioria conhece. Completar o quadrado, professor Roberto, poucos são os livros que apresentam essa resolução. São poucos, muito poucos. Inclusive, no livro Descomplicando, dessa disciplina, tem completar quadrados. É um método mais demorado? É, só que depois você chega lá em integrais, tá? Adiantando um pouco o curso aí da turma, você chega lá em integrais. Alguns tipos de integração por partes, né? Mais além, ali, nas trigonométricas, por frações parciais, há casos que se só resolve por completar quadrados. Bem lembrado. Vamos fazer uma aula só disso. Combinado. Tranquilo. Professor, vamos ver esse caso aqui agora. Eu gostaria que todos observassem o seguinte. Reparou? Agora o A não é 1. Alguém poderia dizer aí assim, quer ver? Vamos dividir isso aqui tudo por 2? Ótimo. Não tem problema nenhum. Eu posso dividir por 2. Vai ficar 1, 2 e 3, tá? Mas faça de conta que não dá para dividir por 2. Então, agora nós vamos trabalhar com a soma em produto com um A diferente de 1. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui o traço de fração, já que é C sobre A e menos B sobre A, e para a gente trabalhar... Oi. Desculpa. O Rodrigo está mandando... Rodrigo, eu peço desculpas aqui, porque está tendo muita mensagem ao mesmo tempo aqui. Ele está comentando... Deixa eu achar aqui, tentar passar todas as perguntas dele. Só um minutinho, por gentileza. Esse grupo se acha outros. É uma rede, grafos, em redes complexas. Falta falar do grupo e resíduos, professor. Vamos ver? Falta falar do professor, por favor. Professor, aí vai ser mais alguma aqui. Eu acredito que seja isso. Vamos ver em integrais? O que que ele está perguntando que eu não entendi? Método de... É que, como eu disse, ficou meio cortado aqui. Método de resíduos e resíduos grafos? Acredito que seja na matemática discreta. Entendi. Rodrigo, se for no caso, escreve por gentileza um texto, só com a sua pergunta, e eu consigo passar para o professor Palminor de forma mais tranquila, por favor. Eu estou... Tá bom. Professor, mas aí o Joaquim pergunta. Existe alguma relação entre o C das equações quadráticas e a constante C da integral, professor? Não, a constante C da integral é para dizer para você que existe uma família de... Quando você dá a solução da integral indefinida, é que existe uma família de respostas. Quer ver? O que ele está dizendo é assim, rapidinho aqui, professor. Imagina que eu resolvi lá uma integral indefinida e deu lá x ao quadrado mais 3x. A resolução. Então, aí, quando eu coloco... Se eu colocasse assim mais 3, a derivada de 2 é 0. Eu falei mais 3, escrevi mais 2. A derivada de 2 é 0. Mas se eu colocar mais 5, a derivada de 5 também é 0. Então, eu tenho infinitas possibilidades. Por isso que eu sou obrigado lá a utilizar C de constante. Não é o C da equação de segundo grau. O C da equação de segundo grau é o termo independente de x. Feito? Acho que era essa a pergunta, né? Vamos adiante? Então, eu estava falando o seguinte. Nesse caso... É isso, professor? Podemos ir? Não estou até ouvindo. Está sem som. Me perdoe. O Carlos diz... Na equação da circunferência, vemos por complemento do quadrado geometria analítica. Aí o Rodrigo colocou aqui. Isso se vê em métodos matemáticos. Gostaria de saber se vamos ver. Se chama física matemática. Acho legal pra caramba. Ou métodos matemáticos. Eu acredito que tem isso também, né? Tem. Aí o Alex coloca... Acho que não. O teorema dos resíduos é a da análise complexa. Não cálculo A. Mas vamos focar aqui, por enquanto, por gentileza, pessoal, no exercício do Sturk. Já tem as pessoas, inclusive. Se eu formar o grupo, eles vão conversar bastante sobre isso. Vamos lá, então. Então, olha só. O A é 2. Então, aqui, pessoal, pela primeira vez, eu tenho um número de 1. Vou pôr o 2 ali embaixo. Lembra? O produto é C sobre A. Então, é menos 6 sobre 2. E a soma é menos B sobre A. Então, é menos 4 sobre 2. Sempre trocando o sinal, tá? Então, o que eu obtive aqui? Menos 6 sobre 2 é menos 3. É isso? E menos 4 sobre 2 é menos 2. Tá legal? Então, tá aí, né? Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados resultam menos 3 e que somados resultam menos 2. Ora, aí, minha gente, produto 3, lembra que a gente esquece o menos por enquanto? Eu tenho 1 e 3. 1 vezes 3. Se é 1 e 3 em cima, tem que ser 1 e 3 embaixo. Tá certo? Então, de novo, né? O sinal é menos. Como que somou 1 com 3 e dá menos 2? Só se o 3 for negativo. 1 menos 3 dá menos 2. Se o 3 for negativo, 1 vezes menos 3. Eu fiz alguma coisa errada? Aqui não, dá menos 3 certinho. Olha aí que bacana. Menos 3 menos 2. Quais são as raízes, então? Menos 3,1. Claro, então, voltando lá em cima. Se eu dividisse tudo por 2, olha lá, x² mais 2x menos 3 igual a zero. Tá vendo? Menos 3 vezes 1. Menos 3. Menos 3 somado com 1. Menos 2, porque eu troco o sinal do B. Legal? Professor, enquanto eu apago aqui, pode conversar aí com a tula. O pessoal já está na resposta aqui já. Menos 3 e 1. A soma é menos 2. Menos 3 e 1. O pessoal está participando bastante aqui. Então, na discussão aqui ainda. Como é DO, cálculo numérico tem aí também. Tudo isso aí vocês vão ter também, galera. Pode ficar também com ele. É muito legal. O curso tem muita coisa boa pela frente aí. Vocês que gostam de cálculo aí, vocês vão adorar aí o curso, tenho certeza. Vamos ver uma outra aqui. x² menos 18x mais 81 igual a zero. Tá? Quer ver uma coisa agora? Olha só. Então, imagine que você já treinou um monte. Você já fez um monte de exercício. Então, eu vou tentar fazer sem isso aqui. Legal? Tá? O A vale 1. Muito bom. O A vale 1. Então, eu só olho aqui. Olha como é que se faz, sem escrever nada. Pense em dois números que multiplicados resultam 81. O que vem na tua cabeça? Ou vem 1 vezes 81, que eu acho difícil. Ou vem 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. Só que a soma deles... Lembra? Troca o sinal do B. A soma tem que ser 18. Quem são os números? Viu como foi rápido essa? Os números só podem ser... Ó. 9 vezes 9, 80 e 1. 9 mais 9, 18. Então, é a primeira vez que nós encontramos uma equação em que o delta é zero. Lembra dessa história de delta, B ao quadrado menos 4C? Então, o que acontece quando o delta é zero? Eu tenho duas raízes iguais. Como é que eu represento aqui? Olha como é legal a história de conjunto. Eu represento uma vez. Você não vai escrever 9,9. Até porque se você escrever 9,9, Se eu olhar, eu não vi a equação. Eu só olho a tua resposta. Imagine que a tua resposta fosse assim. Então, eu digo assim para você. O que representa isso aqui? O que isso aqui representa? Isso aqui, para mim, representa Um conjunto unitário. Um conjunto unitário Em que o único elemento desse conjunto é o 9,9. É igual a isso? Não, né? Isso aqui não é igual a isso. Agora, como é que eu leio isso aqui? Isso aqui é um conjunto unitário Cujo único elemento é 9. É, porque as raízes são iguais. Então, é apenas um elemento. Perfeito, professor. Perfeito, professor. Perfeito, professor. Infelizmente, professor. Nosso tempo está muito curto. Mas eu só preciso aqui... O pessoal comentou... Teremos outros. Teremos outros. Teremos, sim. O pessoal está comentando aqui. Deixa eu poder ir um pouquinho mais Para a esquerda do senhor. Aqui em cima. Para o outro lado, para o outro lado. Isso, aí eu consigo acompanhar o senhor. Então, volta mais um pouquinho Que o senhor estava... Aí, ó. Aí ficou bonito. O pessoal está perguntando aqui Sobre live de função. Teremos live de função? É a parte da matemática Que temos um pouco de dificuldade. Função é fundamental. Teremos. Aí o Rodrigo pergunta Essa disciplina de introdução ao cálculo é? Sim. Eu já posso responder isso daqui. Sim. Quando nós iniciamos a parte de cálculo ali Também já vai ter as definições de limite. E aí, usa muito dessa parte de faturação Para que seja feito o desenvolvimento. Então, sim. Isso é uma parte do pré-cálculo, sim. É o domínio básico que nós precisamos ter. Tá? Aí o Carlos diz a respeito da resposta que o senhor encontrou. Não repetimos um conjunto de elementos. Em conjunto de elementos. Mais uma só. Professor, como faz para ficar bom Em fazer esse cálculo E em resolver equações de segundo grão? Tem alguma dica para a gente? Sim. Prática. Fazer exercícios. Prática. Hoje você vai dormir uma hora mais tarde E vai fazer mais equações. E mais e mais. Daqui a pouco você vai ver o quanto estará rápido nessas equações. Se precisar, me manda na tutoria Eu te mando uma lista lá com um milhão de equações. Para todos nós. Manda para cá que nós vamos trabalhando juntos. Professor, infelizmente nós temos que ir. Agradeço mais uma vez a sua aula. Sensacional. Assim como os alunos colocaram. É sempre uma honra assistir, acompanhar a aula do senhor aqui. E caso o pessoal tenha dúvidas também Como o professor colocou Temos ali as tutorias E o professor Pormenor também sempre aberto A auxiliar no que for necessário. Uma boa noite a todos. Um abraço. E até o próximo encontro. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau.